A Huawei acaba de anunciar mais um smartphone intermediário no mercado, que é o Honor V8. O modelo traz algumas especificações bem interessantes para sua faixa de preço. Ele tem tela de 5.7 polegadas, processador Kirin Octa-Core de 2,3 GHz, memória RAM de 4 GB, armazenamento de 32 GB e bateria de 3.500 mAh. Um destaque do aparelho são suas duas câmeras traseiras de 12 MP, que trabalham juntas para garantir melhor qualidade e maior campo de visão para suas fotos e vídeos. Na parte frontal ainda encontramos uma câmera de 8 MP, que deve ser suficiente para selfies de boa qualidade. O sistema operacional é o mais recente lançado pela Google, o Android Marshmallow 6.0. Em primeiro momento, o modelo será vendido no mercado asiático por cerca de 350 dólares, algo em torno de 1.250 reais. Ainda não existe informações sobre sua possível chegada ao mercado brasileiro. E você, gostou do aparelho? Então deixe sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Clique no gostei, inscreva-se no canal e acompanhe nossas redes sociais. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado, valeu e até a próxima! Tchau!